Os trabalhadores da Celesc estão em greve em todo o estado. Eles querem reajuste salarial de 10% enquanto a empresa oferece pouco mais de 4%. A repórter Patrícia Silveira tem mais informações ao vivo de Itajaí. Bom dia, Patrícia, qual a orientação para as pessoas que precisarem dos serviços da Celesc? Olha, Rodrigo, bom dia. A orientação, segundo a Celesc, é para que os consumidores evitem ir pessoalmente até os escritórios da empresa. Isso porque somente os estagiários e os cargos de confiança estão trabalhando. Portanto, o atendimento está bastante comprometido. Solicitações de ligação de energia elétrica, por exemplo, por enquanto só vai ser feito se for caso de emergência. E mesmo assim, o órgão já avisou que vai ser difícil atender a todos os pedidos. Quem conseguir resolver os problemas, as solicitações por e-mail, pelo site ou por telefone, é recomendável. O site da Celesc é o www.celesc.com.br. E o telefone de atendimento ao consumidor é o 0800-4801-20. Essa paralisação, então, atinge todo o Estado. Desde 2001, os servidores da Celesc não entravam em greve. Agora, começou ontem e ainda não tem previsão para terminar. Voltamos aos estúdios do SC Noir. Obrigado.